Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, galera, nós estamos aqui pra ver a nova atualização do Brookhaven E como vocês podem ver aqui do ladinho, galera, foi adicionada uma nova casa e foi adicionada uma nova base militar, gente Sim, chegou muita coisa nova, inclusive eles falaram também que foi adicionado um portão de prisão, eu acredito que seja isso, galera Então hoje nós vamos conferir essa nova atualização do Brookhaven que eu já estou super empolgada, galera Meu Deus, a gente vai ver todas as novas coisas que chegaram aqui no jogo e eu já estou super ansiosa Então vamos lá, a primeira coisa que nós vamos conhecer, gente, vai ser a nova casa do Brookhaven, gente E agora chegou o novo jet militar, galera, eu já estou super empolgada pra conhecer esse jet militar e andar nele, né, gente? Por quê? Porque eu já estou ansiosa, né? Quero ver as novas atualizações E, bom, pra poder colocar essa nova casa, galera, ela é uma casa premium, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui na casa... Eu vou ficar aqui, ó, nessa casa 15 mesmo Eu vou colocar essa casa 15 e a nova casa que chegou... Cadê? Deixa eu ver Cadê a nova casa? Onde que tá? A nova casa... Ah, essa aqui, gente! Vamos ver? Uau, gente! Já estou vendo que parece que o cofre dela é aqui, ó, vocês viram, gente? Parece que é aqui, deixa eu ver, vamos dar uma olhada nela de forma geral? Olha como é bonita, galera, olha as luzes dessa casa! Muito bonita, olha isso, olha lá o redor... Olha os quadros... Nossa, gente, ela é toda de vidro! Olha como ela é bonita, essa casa! Já estou ansiosa pra entrar dentro dela, ó! Meu Deus, ela é muito, muito, muito top! Bora lá entrar? Vamos ver, gente! Aqui é a garagem, né? Aqui não tem nada de especial, eu acho, é só a garagem... Beleza, normal a garagem... Aqui, né? Olha que bonitinho! Fica saindo brilho daqui! Ah, o que é isso? Gente, será que tem algum segredo aqui dentro? Meu Deus do céu, já quero saber se essa casa tem novos segredos! Vamos ver, vamos entrar aqui... Olha o tamanho dessa piscina, cara! Essa piscina aqui, ela é enorme! Muito top! Olha, gente, as águas do Brookhaven tá muito realista! Ó, aqui tem coisas pra fazer academia... Aqui tem coisas pra fazer abdominal... Olha isso, que da hora! Legal, legal! E aqui, o que é isso? Ah, aqui é a garagem... Olha, aqui já tem de cara um quarto, gente! Que legal! Tem um quadro aqui... Um pouco estranho, mas me familiar! Vamos ver aqui em cima, na parte de cima... Quero conhecer tudo, gente, dessa casa... Olha que bonitinho, gente, isso aqui! Ele colocou... Ficou muito foco! Muito bonitinho mesmo! Ok, aqui é a sala... Olha como é bonito, gente! A sala é bem bonita... Aqui temos a lareira... A TV... Olha, ele colocou a parte da televisão um pouco diferente, pessoal! Ó, gatinhas... Vamos ver se tem novas imagens... Ah, opa, olha! Eu ainda não tinha visto dessa, não! Cops? O que é cops? Deixa eu ver... Olha isso do incêndio... Uau, gente! Novas imagens, né? Tinha coisa aqui que é nova, né, gente? Tem coisa que é nova... Aqui temos a nossa biblioteca... Ok, ok... Perfeito! Aqui temos a nova cozinha... Gente, eu já tô ansiosa pra chegar novas comidinhas aqui no Gruquiel... Porque eu acho que o Wolfpack deveria colocar novas comidas... Ó, aqui tem um espaço pra colocar novas comidas... Não entendo por... Olha essa geladeira, que bonita! Ok, essa daqui é o forno... Aqui os armários ainda não dá pra abrir... Aqui é pra lavar as mãos... Olha que bonita, gente, essas iluminárias aqui, ó... Ó, aqui tem outro forno! Hum, aqui é pra assar... Tipo, pra assar pizza... Ué, tem dois... Aqui é um fogão... E esse aqui é o forno... Ah, tá, entendi... Ok, vamos ver essa parte aqui o que é isso aqui... Ah, tchan 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 tchan... É o banheiro, galera... Ó, que da hora! Gente, quando eu coloquei a casa... Eu vi que o cofre ficava na parte de cima, né, gente? Agora eu não sei se era no segundo ou no terceiro andar... Onde será que fica o cofre dessa casa? Já tô ansiosa... Caramba, parece que aqui tem três quartos... Olha que bonito esse quarto aqui... Ó, gente... Ele colocou tudo combinando com os quadros... Ó, ficou da hora... Deixa eu ver esse aqui... Ah, aqui é o banheiro... Beleza... Olha, gente, ele colocou um boxe... Olha que bonitinho esse vidro... Ele colocou um vidro, ó... Pra não ficar parecendo que a gente tá tomando banho... Que massa! Ok, vamos ver o próximo quarto... O próximo... Olha que fofinho... É o quarto das crianças... Galera, e tudo roxinho... Olha que fofo... Amei, gente... Já quero adotar um bebezinho... Sofia e Catarina vão ficar felizes... Com essa nova atualização... Ah, e esse aqui é o quarto de casal, galera... Esse aqui é o quarto do papai e da mamãe... Olha que bonitinho, gente... Será que o cofre fica aqui? Hum... Será que o cofre fica aqui? Olha, ó... Ah, aqui é o vaso separado... Olha aqui o cofre... Ah, gente... O cofre fica aqui, ó... O cofre fica escondido aqui, ó... Uhul... Ninguém vai poder roubar meu cofre... Eu já vou deixar ele aberto... Mas se bem que ninguém vai entrar aqui... Eu tô no servidor privado... Olha que legal, galera... Essa casa aqui... Mano... Quanto lugar... Pra gente ficar... Olha... Daqui dá pra ver o quarto das crianças... Aqui é o closet, né... Olha como ficou bonito, gente... E aqui, ó... Fica o banheiro... Agora, assim... Essa casa aqui, galera... Ela... Ela é fácil de entrar nela, né... Então, tipo assim... Não é uma casa que é bem fácil, assim... De proteger, né... O quarto dos casais aqui... São enormes... É enorme esse quarto... Olha... O que isso quer dizer? O que será que é isso? Será que tem segredos nessa casa? Já tô ansiosa pra saber se tem segredo nessa casa... Já tô super empolgada pra conhecer essa nova casa do Brookhaven... E pra fazer RP aqui também... Galera, se vocês quiserem que eu traga o Dingo pra conhecer a nossa nova casa aqui no Brookhaven... Deixem aí embaixo nos comentários que eu vou trazer ele pra gravar aqui comigo... Nessa nova casa... Galera, outra coisa que chegou aqui no Brookhaven... Que agora nós podemos adicionar props, gente... Sim... E o Wolfpack aumentou o limite dos props pra 30 itens, né... Então eu vou testar pra saber se isso é verdade, galera... Os props estão aqui, né... Então vamos ver se ele adicionou mais props... Vamos ver... Não, gente... Só tem esses props aqui, ok... Então eu vou tentar... Eu vou colocar isso aqui, ó... Porque eu vou tentar colocar os 30 itens... Beleza, eu coloquei um aqui... Agora eu vou colocar outro aqui... Beleza, agora que eu coloquei... Eu vou tentar, gente... Trocar a cor... Será que dá pra trocar a cor? Ó, dá... Eu vou deixar esse aqui azul... E esse aqui eu vou ver se tem rosa... Vamos ver se tem rosa... Não, rosa não tem... Eu vou deixar os dois azuis... Beleza, eu deixei os dois azuis... Ok, coloquei dois props... Agora o próximo props que eu vou colocar, gente... Vai ser esse negócio aqui de alarme... Por quê? Porque se alguém entrar dentro da minha... Eu vou colocar... Não sei se eu coloco na garagem... Eu vou colocar bem aqui, ó... Na lateral... Porque eu não quero que ninguém entre aqui, ó... Vou colocar aqui, ó... Beleza... Nossa, mas ficou muito em cima... Não... Acho que mais ou menos aqui, ó... Coloquei mais dois... Agora eu vou decorar a minha casa, né... Gente, já foi quatro... Ele disse que aumentou pra trinta, né... Então vamos ver aqui, ó... Não, aqui ficou muito feio... Ué... Ficou feio aqui... Então peraí... Eu vou colocar um balãozinho aqui, ó... Vamos lá... Deixa eu colocar um balão aqui... Uh, que lindo... Vou colocar outro balãozinho aqui... Só pra gente decorar, galera... Ó, vou colocar um de coração e esse aqui... Beleza, já foi seis, gente... Já foi seis... Agora eu vou querer colocar uma bancada de maquiagem lá no meu quarto, gente... Deixa eu ver qual... Qual que é o meu quarto mesmo? Eu acho que é esse que é o maior, né... É esse, é esse... Beleza, eu vou colocar uma bancada de maquiagem... Deixa eu me ver aqui... Tcharam... Olha que linda, gente, que ficou... Agora eu vou querer colocar esses glitters aqui, ó... Esses brilhos... Aqui, ó... Olha como ficou bonito... Não, pera... Não, calma... Eu tô colocando errado... É aqui... Não! Não é aqui que eu quero colocar, gente... Eu queria colocar igual esse... Na parede... Mas por que que eu não consigo? Eu queria colocar, tipo, ele retinho, sabe... Ia ficar... Ó... Consegui? Consegui? Ok, vamos ver... Não... Esse aqui não deu muito certo... Ok, peraí... Deixa eu ver se eu consigo... Caramba, gente... Coube bastante... Olha... Agora eu vou trocar a cor... Vou deixar dessa cor aqui... Bom, eu queria que ele ficasse grudado na parede, né... Mas eu não sei por que que ele não fica grudado... Agora eu vou deixar aqui, ó... Gente, é verdade... Só por aqui eu já sei que eles aumentaram o limite... Agora, eu acho, galera, que isso é só no serve... Retrivado... Eu vou deixar aqui no canto esse negócio aqui, ó... Deixa eu ver... Vou deixar esses presentes aqui, vai... Ok, deixamos esse... Ah, esse aqui eu vou colocar lá na parte de baixo, galera... Pra poder fingir que é uma festa aqui, ó... A festa dos mandrakes... Peraí, deixa eu tentar colocar aqui, ó... Porque eu quero que solte fogo... Vamos ver se eu consigo... Olha aqui, ó... Olha que lindo... Muito top... Ok, deixa eu colocar esse outro aqui... Vamos ver... Olha que lindo... Só que assim... Eu coloquei... Mas ele saiu... Olha... Gente, olha que lindo que fica... Olha... Várias festas... Ok, ok, ok... Aí, gente... Eu acho que já deu uns 20, né... O que eu vou fazer? Eu vou colocar essa plaquinha aqui... De que a casa tá aberta, né... Porque é pra as pessoas saberem, né... Quando eu for fazer uma festa... Olha aqui, ó... Uhul... Aberta... O que vocês acham de eu colocar umas fumaças? Aqui, gente... Eu vou colocar umas fumaças aqui, ó... Vamos lá... Vou colocar aqui... Olha aí, ó... Ó... Aê, garota... Vai ficar... Gente, imagina se eu juntar tudo isso aqui... Vai ficar muito da hora... Ah, não... Esse aqui eu não vou conseguir colocar, eu acho... Vou... Eu consegui... Olha aí, ó... Ficou as duas... Caramba, galera... Dá pra colocar várias mesmo... Ó... Vou colocar uma seta aqui, né... Que é pra indicar... Ué... Não ficou a seta? Ué... Por que que ela ficou desse jeito? Será que eu tenho que ficar assim na frente pra poder ela ficar... Olha aí, galera... Ficou assim, ó... Olha aí, ó... Ficou assim... Ó... Ficou legal... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui... Pera aí... Meu Deus... Tá dando muito errado... Pera... Olha o tanto de coisa que eu consegui colocar... Ó... Só fica assim de lado... Por que que não fica de frente? Deixa eu tentar colocar aqui de frente... Vai... Olha aí, ó... Ficou bonito assim de frente, ó... Caramba... Dá pra fazer uma casa de show... Olha quanta coisa eu consegui colocar... Caramba... Que da hora... Ainda dá pra colocar mais, eu acho... Quer ver? Deixa eu ver... Ó... Dá pra colocar esse negócio aqui de presente aqui, ó... Olha que da hora, gente... O outro aqui, ó... O que mais que dá pra colocar? Deixa eu ver... Tcham 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 tcham... Uma piscina! Uma piscina pras crianças... Vou colocar... Ops... Eu tirei... Eu tirei... Uh... Eu vou colocar aqui, ó... A piscina das crianças... Vamos ver como vai ficar... Olha, gente... Deu certo... Ó... Fica tapete... E fica a piscina das crianças... Só que assim... Essa piscina aqui não ficou muito legal, né? Eu vou colocar uma pizza aqui, ó... Porque aí se a gente vier tomar banho de piscina... Dá pra deixar pizza aqui, ó... Várias pizzas... Deixa eu ver se tem outras coisas... Ah... Eu acho que milkshake combina mais, galera... Dá pra deixar esses milkshakes aqui... Eu acho que já deu 30, gente... É verdade, galera... O Wolfpack aumentou... Só que eu acho que isso é só pra server privado, tá, gente? Eu não sei se é pra tudo... Eu acho que é só pra server privado... Eu acho que em server público a gente não consegue colocar essa quantidade de itens... E é isso, pessoal... Espero que vocês tenham gostado do vídeo... Se você gostou, já vai deixando teu like, boy, teu like, girl... E, claro... Compartilhando pra gerar um super e bem mega beijo... Tchau, tchau...